E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Lonight, estamos jogando um mod chamado Lightbringer, estamos fazendo game play completa e hoje a gente vai acordar um sonhador, bora lá! O mod do Lightbringer muda um pouquinho a jogabilidade, o cavaleiro fica com um manto branco e arremessa lanças. Primeiro vamos para o caminho verde, a gente vai acordar a mãe da Horde primeiro. Vamos usar aqui os amuletos de sempre, vamos usar um amuleto diferente, ah que pena, usa 3 slots, vamos usar esse aqui, esse aqui é bonitinho, o Lightbringer também possui amuletos diferenciados, Então a gente colocou esse amuletinho, que deixa a gente pequeninho, olha só que bonitinho, um pequeno besourinho, vamos lá para o ninho profundo. O cavaleiro parece ficar mais rápido ainda, pequenininho. Eu sempre confundo aquela alavanca ali com alguma coisa importante, eu vou cortar e já vamos voltar lá para a entrada no ninho profundo, senão o vídeo fica longo. Me perco, de onde fica o Wornifer aqui? Ué, achamos? Hoje achou fácil, nossa, teve uma vez que a gente chegou aqui na nossa gameplay original e minha nossa hein, demorou umas 400 horas aí para a gente encontrar ele e no final ele já não estava mais aqui, a gente teve que comprar lá com o Zelda. Bom, pego o mapa, vamos dar uma olhada no mapa, está vendo ali naquele monte luxuriante, ou ali pelo outro lado também, vamos acordar a professora, vai ser uma pegadinha que tem muito acordado a professora, hein? Então vamos manter o plano, vamos manter o plano, vamos manter o plano, aqui a DC, aqui tem a Libeli, vamos entrar somente para ela aparecer no mapa, eu tenho vontade de arrebentar ela assim que eu encontro. Porque, não sei se vocês sabem, mas o spoiler, ela rouba a gente, pra caramba. É tão difícil fazer gel, vem essa dona aí, e limpa a nossa conta. E o pior, pra farrear, hein? Pra farrear. A gente vai dar uma voltinha, vamos chegar no Ninho Profundo. A gente está na estação da Rainha. A estação da Rainha, ermos fúngicos e Ninho Profundo, não tem segredo. A gente até que se acostuma com o Cavaleirinho, né? Muito bem, caindo, 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 mas ainda não é o correto aqui. A gente vai ter que descer tudo, e vamos brigar aí, neste inferno que é esta área. Sempre carregando, tinha um amuleto que nos permitia acertar o inimigo cinco vezes, e assim recuperar máscaras. Nossa, a velocidade dos bichos aqui está milhão. A gente só foi, a gente só foi. Está na loucura, né? A gente poderia ter tomado um Omo diferente. Estou usando a bússola, porque... Sim? Vocês viram um negócio piscando ali em cima? Bastante esquisito, viu? O legal é que agora a gente já consegue encontrar o Nosk, que é o chefe desta área. Vou pegar aí alguma coisa com ele. Vamos descendo. Vamos descendo. Aqui foi onde a gente salvou o Zolt. Confesso que eu não me lembro de ter salvo o Zolt. Não me lembro, não me lembro de ter salvo o Zolt. Porque ele apareceu ali no Corizia dos Tobos, né? Então significa que a gente salvou. Está aqui um Groove? Vamos dar uma olhada onde estamos. Vale lembrar que as carcaças aqui, elas se transformam em coisas mais terríveis. A gente também está usando um amuleto que nos permite atirar horizontalmente. Horizontalmente. Bem complicado, né? Assim fica mais fácil a vida. De longe enfrentar esse bicho. Que maravilha, hein? Uma maravilha. Bem engraçadinha. Muito bem, a aldeia distante. Realmente ela é bem distante. O que a gente precisa agora? Dar uma olhadinha para sentir o drama. Vários excessos mortos. Enrolados carinhosamente em teias. Ali é onde a gente tem que ir. Mas antes... Eu acho importante... Dar uma passada aqui. Aqui, infelizmente, não tem uma banqueta. Mas tem mais um Fast Travel. Muito bem. O que fazer? Nada. Continuar no... O que a gente estava fazendo antes. Os mesmos amuletos. Os mesmos tudo. Vamos entrar aqui. A gente vai encontrar o pessoal que é amigão. Olha, eles são super amigão. A música... A música é comédia. Não tem como quebrar aqui. Mesmo com os lances. A gente vai ter que cair nessa cilada. Olha, bugou feio. A hora que fizeram o mod. Não pensaram nessa animação. Mas não tem problema. Tá ótimo. O mod é excelente. Vamos tentar nos soltar aqui. Passando todo o barulho possível do teclado. Passando todo o barulho possível do teclado. Pronto. Covil da besta. Pegar o que tem aqui. Mais um selinho de Alonest. Sempre com muito cuidado. Covil da besta é complicado. Parece simples, mas não é, viu? Não é simples. Um amuleto. Para nos permitir se jogar a lança um pouco mais noja. Olha o que temos aqui. Sabe o que é isso? Foi aqui. Foi aqui que... A Hornet nasceu? Não estou certo dessa afirmação. Estou falando bobagem por falar, viu? Não tem problema. O negócio é polemizar. Polemizou, deu tudo certo. Bem... Atualizamos o mapa. Então, infelizmente, essa área... Onde a gente encontra a besta... Ela não possui mapa, então... Tanto faz. Eu sei que a gente tem que subir ainda mais para encontrá-la. Uma distância segura? Putz, o cara... O bicho é muito esperto. Não é à toa que ele guarda a besta. É louco, ó. Por essa eu não esperava. Ele cruzava o caminho ali. Ele nunca tinha visto. Tá aí a besta. Como é que eu acho que é uma queda? Mas a gente tem que acordar ela. Senão não resolve. Quando eu falo acordar, é matar. É, a gente tem que matar ela. Unida pela criança. Bom... Infelizmente, tem que ser assim. Agora a gente puxa a essência dela. E uma das três máscaras que selam... O verdadeiro Alonite... É extinto. Eu falei que não tem excedência, né? Mas tudo bem. Tá aí a Hornet. Lamentando a perda da mãe. Então você matou a besta e dirige-se para o destino predito. Eu não impediria que isso aconteceria, mas doeu-me sabendo não fazer nada. O quê? Você pode pensar que eu sou um pouco insensível, mas não sou completamente fria. Nós não escolhemos nossas mães ou as circunstâncias do nosso nascimento. Apesar de todos os males deste mundo, eu estou feliz pela vida que ela me deu. Uma grande dívida que tenho, apenas ao deixar ela ir e tomar a responsabilidade do futuro no lugar dela. Posso começar a pagá-la. Eu li porque eu não tinha visto esse diálogo ainda. Eu não conhecia. Esse bicho bloqueia o caminho e não tem nada a ser feito. Se não, eu vou lamentar. Meio pesado, né? A conversa ali com a Hornet. Olha só que interessante. Os bichos que iam nos devorar morreram todos. Talvez a hora que eles tiraram a nossa mascarinha, eles descobriram que cometeram um grave erro. Vamos descer aqui. Aqui tem um poço. E não tem nada. É bonito os novelos de telha de aranha, né? Pra fazer isso. As novelas de telha de aranha. As bolas de telha de aranha. Aqui tem um NPC. Tenta te matar. Tenta te matar. Agora a gente vai atrás do nosso aqui, né? Quase lá. Foi difícil, hein? Tá nosso, amiguinho? Relaxando. Relaxando. Salvar, roubar a espada dele. Não, bem que podia, né? Essa é uma missão louca. Rouba a espada do carinha. Agora vamos pra cima do Noski. Onde a gente encontra ele, né? Aqui. Um Groove. Um Groove. Lembra a primeira vez que a gente viu o nosso irmãozinho gêmeo? Só que agora ele tá diferente, né? Porque a gente está com um manto cinza. Bem aqui a gente vai quebrar, eu acho que, uma parede. Pra facilitar quando a gente for derrotado por ele. Que é muito provável. Essa música é um sucesso. Essa música é um sucesso. Tô um pouco agressivo. Mais uma, Noski. Mais uma. Coisa mais linda, né? Dá um bom trabalho. A primeira vez que eu enfrentei o nosso, fiquei surpreso, viu? Com a dificuldade. Minério pálido. Agora a gente tem quantos minérios pálidos? Dois. Dá pra fazer mais upgrade. Salvou. Olha o tanto que a gente explorou. É grande essa área, né? É grande essa área, né? Fico impressionado. E aqui a gente vai pegar o passe do bondinho. Nessa altura a gente já fez o necessário, né? Vamos dizer assim. Isso fica mil vezes mais fácil. Um bilhão de vezes mais fácil matar esse inimigo, utilizando esse fiel. Tá fechado. A gente tem que descer. Cara, como a vida é fácil, assim. A gente abre mais uma passagem. Aqui tem o primeiro bondinho. Se eu estivesse usando o ferrão. Ferrão não. As presas duplas aí. O negócio ia ficar top. Passe de ônibus. Passe do bonde. Feito. Por hoje. Por hoje tá bom, né? Acordamos o sonhador. Derrotamos o nosso. Pegamos um passe de bondinho. Que vai fazer abrir toda a parte de baixo do mapa. Não que a gente já não tenha aberto. Mas se forem grandes avanços. Talvez aí no próximo vídeo a gente consiga acordar mais dois. Não sei. Vamos ver o que dá. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Adore nossos vídeos. A gente joga Metroidvanias. Jogos indie. Recomendações. E muito Hollow Knight. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.